Mãe, ninguém dá um! Esse daí a gente vai. Nossa, tô sem frosted back, velho. Hum! Ah, maravilha. Será que resolveu? Resolve. Meu amigo. Vamos lá, agora já posso. Ei, Fausto, beleza? Opa. Ainda bem que não grudou. Opa. Pelo menos o Pérez não disparou. Pérez... Pérez ia gostar. Opa. Gastando tudo que é bateria. Tanto estilo não gastou. Eita, tem bateria aqui na frente. Ah, vai... Eita, tem bateria aqui na frente. Vamos lá. Opa. Nossa, é muito carregando. Opa. Para não. Cuidado com a asa, mano. É. Perigoso. Quando vai ter uma live de 24 horas? Ahn... Janeiro, acho que na terceira semana. Dei 24 horas de Daytona. Opa. 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 Tem que tirar muito mais cedo da segunda vez que eu faço o ré. É, então. É que tipo, o Leclerc parou muito antes, né? Uhum. Aí ele batia e mudava. Espreaquecendo, né? Hum. 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 Chegamos. Cuidado, pegando o vagado do celular, né? Ha, ha, ha. Hum. 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 Opa, science Black left Não dá, não dá, impossível Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá O que é isso, Michael? O que é isso? Não sei se eles deixam da minha folha, não sei se eles estão... Vamos dar uma espalhada aqui... Tá, ainda não acho que dá não... Vamos ver, tá aumentando... Seis, desce... Que coisa que o Pérez cortou o S... Ah, velho, com certeza... Quebrou a suspensão aqui, hein, Pérez... Olha lá, olha lá... Beleza, pô... Tá, ele não vai pegar até o DRS, isso é bom... É, esse mesmo... Eu não chego no Max... Opa... Só na limpeza aqui... Só na limpeza... Aqui eu abro na reta desse 1 segundo, quero só ver... Ele vai chegar... Ele vai chegar... Pérez, tá muito rápido com o Spinodoro... Pois é... Ele tirou na parabólica... Hã... O que é isso... Ele gastou tudo aqui, ô... Três segundos... Tá, a gente só não pode perder tempo... É... Será que ele ganha tempo na parabólica... Nossa, ainda traz ele na parabólica... Eita, será... 2.9... É, pra mim não vai dar não... Será que deu pra mim? P4 eu fiquei... P2... Nossa, velho que foi muito pouco... É, eu devia ter passado... Tinha mais bateria... É... Nossa... É, é muito absurdo a Yavin... E o Max até acabou... 11 segundos na frente... Pneudou, né... Pneudou o gasto... Quanto o macio... Pá, espero que a gente tenha sido... No mínimo o piloto do dia, não? Hum... Tô na noite, Luiz, beleza? Sai da gente que foi muito forte então, velho... Tô por... 40 e poucos mesmo... Tchau, tchau!